Deixa de conversa. Vem pra cá a Ellen do Mundo das Tintas. Ellen, por favor, seja bem-vinda ao TVC Agora. Chegando aqui. Mais pra cá um pouquinho. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Na sexta-feira passada, no meu último dia de férias, eu estava lá assistindo o TVC Agora e entramos ao vivo. Fernando Moraes estava lá contigo lá no Mundo das Tintas. Estava, sim. A gente entrou pra poder fazer esse patrocínio agora junto com a TV, né? Que coisa boa. Pra poder mostrar todas as nossas promoções e os nossos produtos da loja. E tem produto de qualidade? Totalmente de qualidade. Vários produtos, diversas qualidades. E o melhor preço. Melhor preço? Melhor preço da cidade do mundo. Certeza, Ellen? Certeza. Posso falar pro meu amigo aí de casa passar lá? Pode, sim. Qualquer preço nós estaremos cobrindo. Se você ir na loja com o seu orçamento em mãos, a gente cobre na hora. Olha a dica. Quero falar antes, antes mesmo dessa parceria, antes da Ellen vir aqui pra TVC, eu e meu digníssimo esposo fomos, sim, lá, né? Com um orçamento. Com um orçamento, isso. Muito obrigada. Um orçamento. Ellen, acho que a Nina, tem uma Nina lá, não tem? Sim, nossa vendedora. A Nina também estava lá, nos atendeu muito bem. E olha, gente, cobre. Pode levar que cobre. Sim, com certeza. Avenida Rosário Pongro, 2543. Isso. Rosário Pongro, 2543, Jardim Primaveril. Lá eu procuro a Nina e quem mais que eu posso conhecer? Lá, nossos vendedores são o Paulo... Ô, Paulo, um abraço. Um abraço pra você, Paulo. A Nina. A Nina. Nina. E o Tiago. Tiago, abraço pra você também. Grande Tiagão também está lá, aguardando a sua visita, hein? A Ellen já disse aqui, ó. Gravou. Está gravado. Pode levar o orçamento que cobre. As melhores marcas? As melhores marcas. Temos várias variedades de produtos. e com todos os preços, né? De acordo com o que o cliente precisar. Muito bem. E vamos falar a verdade, né, Ellen? A tinta, na hora, tem que ser uma específica pra cada ambiente, né? Sim. Trabalhamos com tinta piso, latex pra parede, externo, interno, grafiato. E a gente está com excelentes promoções, né? Pra esse mês de maio todinho. A gente preparou grandes promoções. E detalhe, o Mundo das Tintas está parcerando até em 10 vezes sem juros. Olha, gente, 10 vezes. 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ah, difícil mesmo. Tem que parcelar muita coisa. E você falando em tinta, você sabe que semana passada teve presente, né? É? Claro. Eles presentearam os clientes, ouvintes, telespectadores aqui da TVC. Só apresentadores. Não, ainda não. Não? Não. Só aí? É, só aí. E aí? E aí a Gisele, ela participou, mandou a mensagem dela. Inclusive bombou. Bombou. Bombou, né? Sim, foi um espetáculo. Foi maravilhoso. Todo mundo participando. Gisele participou, foi a sortuda. Hoje ela não pôde estar aqui, Israel. É? Mas o esposo dela, o Cícero. O maridão. Já está aqui pra representá-la. Como o maridão também estudou na escola de ser um bom marido de Israel Espírito. Sim, senhora, eu vou lá. Né? Isso aí. Se você tá falando, tá falado. E ele veio. Veio, com certeza. Cícero, por favor, vem pra cá. Tava te conversando com o Cícero. Tudo bem, Cícero? Chega mais um pouco pra cá, Helen. Claro. Grande Cícero. Pode chegar um pouquinho pra cá. Chega mais pra cá. Passa o microfone pra ele. Tá reformando, construindo. Reformando. Foi no mundo das tintas? Vamos lá. Entendeu? O mundo das tintas, eu compro nela, não é de hoje. O mundo das tintas era da frente do quartel. A loja. Então, não é de hoje que eu compro lá. Olha aí, ó. Então, um das tintas, a loja era na frente do quartel, quando eu iniciei a compra lá. E hoje, vocês estão na bachada na Alvorada. Entendeu? Isso aí. Eu sei o endereço de cor. Criente velho deles, entendeu? Eu mereço mais uma lata, então. Porque não... Mas olha, tô falando que esse é isso, Jane. Não, ele já aproveitou que ele tá aqui do lado da pessoa, entendeu? Já tá aqui, ó, pertinho. Muito bem. Não, mas lembrando que essas promoções, elas vão ocorrer toda semana. Olha aí! Toda semana, a gente vai tá trazendo pra vocês um produto pra ser sorteado aqui na TV ao vivo. O mundo das tintas tá preparando essa promoção pra você toda semana. Então, fica tranquilo que você que não ganhou ainda, tá? Todas as semanas estaremos aqui na TV e vamos entregar o brinde pra vocês aqui mesmo. E olha só, então... O pessoal também vem aqui, né? Sim, com certeza. Vamos chamar o pessoal pra cá. Todo mundo vem aqui. Mas então isso quer dizer que a gente tem presente hoje também? Sim, o presente é dele. Ah, entendi. O presente é do seu filho, sabe? Qual que é o bairro que vocês moram? Eu moro na custódia Andrés 365, Santa Terezinha. Santa Terezinha. Grande abraço pro pessoal do Santa Terezinha que tá nos assistindo ou também tá nos ouvindo. Um abraço pra vocês. Mundo das tintas. Muito obrigada. O nome forte em tintas. Olha aí! Muito bem. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Um prazer conhecer você. O Cícero também. Seja bem-vinda. Mundo das tintas, toda a sua equipe. E garanto que aqui, ó, sucesso. Vou deixar o nosso telefone rapidinho. Claro. Com certeza. O telefone do Mundo das Tintas é o 3522-0498. Estamos localizados na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Vem conversar com a gente. 3522-0498. Isso. 3522-0498. Já anotou? Já decolou. Bora lá então. Bora pro Mundo das Tintas. Ellen, muito obrigado. Obrigada a você. Um ótimo semana. Exatamente. Obrigada, Ellen. Tudo de bom. Boa sorte. Ó, vou aqui com eles. Parabéns, eu não tenho. Vai com eles, daqui a pouco você volta. Volto, daqui a pouquinho. Muito bem.